O paramento de ti, as poucas palavras com você Destino de eu ter todo o meu caminho, mas tudo minha vida Destino meu mudou, o paramento, o amor que eu tão queria Na minha chegada, amém? Ela fechou a porta, chamei, mas ela não entendia Meu celular, eu liguei pra você, que eu mais não queria Assim vem uma criança, mandado o poder, o encosto de esse juizou Meu celular, eu liguei pra você, que eu mais não entendia Seu amor, na sujeção, já faz muitos tempos Entenda o meu caminho, entenda a minha vida Preciso de você, que eu tanto queria Deseja toda a vida, todo o meu carro Será que Deus... Será que Deus...